Conta pra mim, o que você tá enfrentando? Bem-vindos ao B de Barbade, vou falar com vocês sobre o que você está enfrentando de Sigrid Nunes, esse lançamento da editora É Instante. Esse livro aqui eu recebi logo que lançou, junto com outro livro da editora, e eu coloquei lá no Instagram pra vocês escolherem qual eu leria. Vocês escolheram esse aqui, então me sigam lá no Instagram, pra quando eu fizer mais coisas do tipo, vocês saberem primeiro. Tô mostrando aqui a parte interna do livro, que eu acho muito, muito bonita. As orelhas também, o trabalho de capa da editora É Instante é sempre muito cuidadoso. E esse livro aqui, ele tem uma proposta que eu acho bem interessante, porque ela parece banal até, mas eu acho que ela acaba, por isso mesmo, transgredindo com algumas questões de enredo que a gente tá acostumada a ver. O primeiro, a primeira epígrafe do livro, porque ela é dividida em três partes, e a primeira parte tem uma epígrafe que é assim, a plenitude do amor ao próximo é simplesmente ser capaz de perguntar o que você está enfrentando, da Simone Varro. Quando eu li isso, eu confesso que eu torci um pouco o nariz, falei, hum, será que esse livro vai ser um pouco autoajuda, uma parada meio assim? E eu estava completamente enganada e fiquei feliz de estar enganada. Porque a Simone Varro coloca essa questão do perguntar ao outro o que ela sente como algo que teria o limite, o máximo da empatia. E o que a narradora da Sigrid Nunes faz é algo que vai muito além, porque eu acho que perguntar é fácil. O mais difícil é de fato ouvir o que essas pessoas têm a dizer e se envolver com o que está sendo dito. E isso não quer dizer se desesperar, chorar, mas de alguma forma se importar com o que está sendo dito. Então essa narradora vai conversar com alguns personagens, como o ex-namorado. O ex-namorado dela é que dá palestras falando sobre a crise climática, sobre como nós somos culpados e como nós não deveríamos estar tendo filhos, porque nós estamos condenando eles a uma vida de sofrimento. Ao filho da vizinha, a vizinha que se radicalizou à direita nas últimas eleições e que ele tem muita dificuldade de se conectar com a mãe, mas que é preciso nesse momento em que ela precisa de tantos cuidados médicos mesmo, mas que ela até rejeita por não conseguir enxergar a necessidade disso. E uma amiga dela que está com um câncer e provavelmente não vai haver tratamento para essa doença, a filha dela odeia ela, a filha da amiga, então ela é ali um porto seguro dessa amiga, ela é um espaço também de desabafo com relação a essa filha. Tem até uma citação bem interessante aqui, que é um gato de abrigo que conta para ela numa cena bem kafkiana sobre todo o percurso que ele teve, como ele acabou na casa da amiga. E ela é interessante porque, assim, eu esperava um pouco mais essa cena do gato, isso eu confesso para vocês, porque eu acho que quando a gente brinca com esses narradores, tem que ser uma coisa bastante excepcional. E eu achei que a história do gato foi uma história mediana ali, como várias outras no livro, então eu estava esperando mais. Mas eu achei interessante que a autora tenha colocado essa cena, porque mostra que essa personagem principal nossa, ela estabelece essas conexões para além dessa animalidade humana, né? Ela estabelece conexões com animais não humanos. E aí é que tem uma brincadeira da fala, mas é claro que isso simboliza muito a relação normal que ela tem com os animais ali. E eu sei que essa história vai evoluindo, eu acho que toma um pouco de centralidade a história da amiga com câncer, ela vai acompanhar essa amiga durante parte das tentativas de tratamento, do pós-tratamento, então eu não quero contar muita coisa, porque eu acho que uma das grandes vantagens desse livro são as surpresas que tem nessa história com a amiga, são duas, uma na parte 2, uma na parte 3. Eu lembro que a parte 2 eu li enfurecida assim de quero saber o que está acontecendo, como assim isso aqui vai acontecer, então eu não vou falar muito. Então é bem interessante, é bem delicado, é muito sobre a fragilidade da vida, é muito sobre o que significam realmente as nossas decisões de vida ou morte, de colocar alguém aqui, de decidir se vai continuar ou não, um tratamento pela própria vida, de saber quem a gente quer que esteja com a gente nesses momentos finais, então é um livro que traz muitas reflexões a respeito disso, mas mesmo eu que sou uma pessoa que sou muito tocada por essas conversas sobre mortalidade, sobre vida e morte, eu acho que a Sigrid Nunes tem uma abordagem tão delicada que ela consegue nos fazer refletir sem sofrer, e eu acho que é um mérito difícil, é uma coisa difícil de fazer, conseguir falar dessa forma sobre esses assuntos. E por final, mas sem querer dar spoiler, mas eu não vou dar spoiler, o final é um final que eu ainda não elaborei, já faz acho que mais de um mês que eu terminei de ler esse livro, deixa eu ver aqui, acho que já faz mais de um mês que eu li, e eu não consegui saber o que eu achei do final, porque ele é um final que é um anticlimax, só que a autora, ela reivindica esse anticlimax na voz da narradora, então a narradora diz, sabe, eu sei que as pessoas querem saber isso, e aí ela vai para o outro lado, então eu acho que essa reivindicação, ela tem que ser muito levada em conta, de que a autora tem a percepção do que o leitor quer, que ela se recusa a dar o que o leitor quer, e ela coloca isso na voz da narradora, eu acho isso muito interessante, mas ao mesmo tempo, sinto falta do que eu não tive, e que eu queria de fato, ela sabe, ela estava certa, eu queria aquela informação, e aí eu fico na dúvida, se se eu tivesse tido aquela informação, teria estragado a experiência de leitura para mim, ou não, porque às vezes eu olho para um livro e eu falo, se acontecesse o que eu quero, ia ser um final ruim, porque às vezes a boa história não é a história que acaba bem, não é a história que nos dá as informações que a gente quer, às vezes a boa história é a que nos omite isso, as que nos permite essa lacuna, e aqui eu ainda estou elaborando, porque eu acho que ela fez isso de um jeito tão diferente do que eu estava acostumada, que bugou o meu sistema, então eu preciso, eu já disse isso lá no Instagram, preciso de amizades verdadeiras, que tenham lido o que você está enfrentando, e que me chamem no inbox do Instagram para conversar sobre esse final, então por favor, quando vocês lerem esse livro, me chamem mesmo, quero saber o que vocês acharam, vamos aí construindo juntos uma percepção sobre o final deste livro, mas eu recomendo muito a leitura, acho que é bem interessante, porque eu vi uma entrevista da Sigrid Nunes no Instagram da Estante, falando que ela começa a escrever esse livro logo depois que ela termina O Amigo, que é um livro premiadíssimo, também publicado pela editora em Estante, e me parece que ela escreve nesse período meio conturbado que a gente viveu, de pandemia do coronavírus, pelo menos parcialmente esse livro, e eu acho que ele é um livro bem interessante para a gente ler após, ou nesse momento de ressocialização que a gente vive, porque ele faz a gente talvez elaborar algumas coisas com as quais a gente vinha lidando, mas a gente não elaborou, então eu acho que pode ser um livro bastante importante para muita gente, em especial nesse momento histórico que a gente vive. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da resenha, de o que você está enfrentando da Sigrid Nunes, se gostaram, se inscrevam no canal, fica na bolha com o meu rosto, aí você recebe todos os vídeos que eu faço no seu feed, não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, isso ajuda demais na divulgação do vídeo na plataforma, um beijo e até a próxima.